E finalmente se estamos com mais uma edição do canal que mantém você informado no mundo automotivo aqui dentro do YouTube e ainda a bordo do Citroën C4 Cactus Shine Pack 2022 vamos que vamos lá para Volkswagen porque a marca anunciou que está apresentando o elétrico ID4 ao público brasileiro pela primeira vez durante o São Paulo Boat Show que teve início no dia 4 e vai até o dia 9 bom a versão do ID4 que está exposto é equipada com motor de 150 quilowatts o que representa 204 cavalos e 31,6 quilograma força-metro de torque esse conjunto permite que o SUV faça do 0 a 100 km por hora em 8,5 segundos com velocidade máxima limitada a 160 km por hora velocidade que é limitada a fim de poupar os até 522 km de autonomia em ciclo WLTP o Volkswagen ID4 vem construindo na plataforma MEB destinada aos veículos elétricos da marca a mesma do compacto ID3 pois aí no ano passado o ID4 né recebeu o importante título de carro Mundial do ano de 2021 um dos prêmios mais conceituosos no meio automotivo e com o modelo exposto a marca vai poder avaliar a recepção do público Enquanto isso comenta aí o que você acha do novo SUV alemão E falando na Volkswagen vamos para um assunto um tanto quanto desagradável aumento de preços pois é novembro começou mais caro para vários modelos da marca alemã no entanto um dos mais afetados foi o T-Cross modelo que passa a custar entre três mil e trezentos e cinco mil setecentos e quarenta reais a mais e devido a isso a versão Sense 1.0 TSI pulou lá dos noventa e sete mil duzentos e noventa reais para cem mil quinhentos e noventa ou seja não tem mais T-Cross abaixo de cem mil reais um degrau acima 200 TSI agora não sai por menos de cento e vinte e quatro mil novecentos e noventa reais é tá ficando caro a brincadeira né e para quem optar pelo Comfortline terá que pagar quatro mil reais e oitocentos a mais porque a partir de já ele tem preço tabelado nos cento e quarenta mil setecentos e noventa reais e por fim a topo de linha Highline foi a que mais sofreu com os aumentos e custa agora para cento e cinquenta e um mil e noventa reais e como sempre apesar do reajuste nada muda na linha do modelo peraí que não acabou não porque a Toyota também reajustou a tabela dos Corollas tanto o sedã quanto o cross o segundo aumento em menos de trinta dias desta vez variando de três mil a três mil e novecentos reais dependendo é claro da versão e do modelo escolhido e no caso do sedã do sistema GLI 2.0 de acesso foi o único que não passou pelo aumento com isso ele segue tabelado a cento e trinta e dois mil oitocentos e noventa reais por outro lado a versão mais vendida XEI 2.0 foi dos cento e quarenta e dois mil cento e noventa para cento e quarenta e cinco mil cento e noventa reais e como são muitas versões aqui do Corolla eu vou direto para o topo de linha Altis híbrido Premium versão que ficou três mil e setecentos reais mais caro e agora parte dos cento e setenta e oito mil seiscentos e noventa reais já no caso do SUV cross os aumentos atingiram todas as versões e com isso agora você precisa ter no mínimo cento e cinquenta e três mil duzentos e noventa reais para se ter um Corolla Cross XR 2.0 flex na sua garagem e justamente por conta do reajuste o SUV rompeu pela primeira vez a barreira dos duzentos mil ao cobrar duzentos e um mil trezentos e noventa reais da versão topo de linha Special Edition híbrida flex pois é já já nós teremos um sedã médio custando mais de duzentos mil reais no Brasil vai vendo era aí que tem mais porque também rolou aumentos lá na linha Jeep Compass aumentos que variam de mil e quinhentos a seis mil reais e que já constam no site oficial da empresa sendo assim o Compass Sport Turbo Flex de acesso agora parte dos cento e cinquenta e um mil novecentos e noventa reais cinco mil a mais do que se cobrava até o então preço que pode chegar aos duzentos e trinta e dois mil novecentos e noventa cobrados pela dupla limited de trezentos e cinquenta e três mil reais mais caros e já confirmada ao nosso querido Brasil serão os argentinos mais uma vez né que conhecerão a picape Ford Maverick por primeiro a marca inclusive divulgou os detalhes da nova novidade para o país vizinho o que de quebra antecipa um pouco do que veremos por aqui mas vamos por partes lá no mercado argentino a Ford Maverick será ofertada em duas versões XLT e Lariat justamente as mais caras e em comum ambas usam o motor 2.0 EcoBoost Turbo de quatro cilindros entregando duzentos e cinquenta e três cavalos e 38,7 kgfm de torque sempre combinado a transmissão automática de oito velocidades a diferença é que a XLT tem tração frontal e enquanto a Lariat conta com sistema integral esta última também traz a opção do pacote visual fx4 bom basicamente completa nas duas versões a Ford Maverick chega importada do México e assim como é aqui no Brasil a Argentina aproveita o acordo de livre comércio entre os países pagando menos impostos e com isso a XLT custará nas lojas o equivalente a duzentos e vinte mil setecentos e vinte e dois reais enquanto a Lariat equivale a duzentos e setenta e oito mil quinhentos e trinta reais e apesar do desembarque as entregas no país estão marcadas para o final de janeiro de dois mil e vinte e dois e para nós a apresentação deve rolar até o final desse ano já os seus preços a quem diga que será a partir de duzentos e dezenove mil reais mas eu ainda creio em duzentos e dezenove mil novecentos e noventa reais e você quanto você acha que vai sair essa brincadeira será que o modelo fará sucesso no país comenta aqui embaixo a sua opinião E a Renault comemora neste mês de novembro os dez anos de mercado do SUV Duster modelo produzido aqui pertinho de mim em São José dos Pinhais no Paraná bom lançado em 2011 o Duster chegava para rivalizar com o Ford EcoSport que até então não tinha grandes rivais né então logo em 2012 já acumulava mais de quarenta mil unidades vendidas porém no ano seguinte 2013 esse número superava a barreira dos cem mil e ao longo desses dez anos a planta já fabricou mais de quarenta mil exemplares sendo que trezentos e dezenove mil desses foram destinados ao nosso mercado em 2020 o SUV estreava o seu novo visual no país e que passava a vir equipado somente com o motor 1.6 SCE de 120 cavalos e 16,2 kgfm de torque com transmissão CVT para o próximo ano 2022 é aguardado o lançamento do motor 1.3 Turbo Flex de até 170 cavalos ao modelo motor que já equipa o Captor este que virá sempre associado ao câmbio CVT com simulação de oito trocas mas antes disso a marca vai apresentar o quid atualizado coisa que ao que tudo indica e os rumores nos bastidores vai rolar em dezembro deste mesmo ano de 2021 estamos de olho a japonesa Honda anunciou ontem em suas mídias sociais que a nova geração do City 2022 será apresentado ao público brasileiro no dia 23 de novembro inclusive já ganhou até um hot site dedicado para o cadastro de interessados no anúncio em questão a marca em momento algum cita o nome do modelo porém o vídeo de divulgação mostra claramente que se trata do novo City 2022 pois bem e ao que tudo indica o modelo será vendido em nosso país em quatro versões de acabamento o que também inclui o inédito touring e através do vídeo divulgado é possível notar os sensores de estacionamento na dianteira antena do tipo barbatana de tubarão e aparentemente os freios a disco nas rodas traseiras já debaixo do capô estará o motor 1.5 aspirado flex com injeção direta de combustível entregando por volta de 122 cavalos e 14,8 kgfm de torque enquanto a sua transmissão será automática do tipo CVT simulando os sete marchas bom falando um pouquinho de preços estima-se algo inicial ali perto dos 80 mil reais para o hatchback e uns 85 mil para o sedã este que deve encostar nos 110 115 até 120 mil nas configurações topo de linha afinal né vai pegar para alguns clientes do veterano Civic e ainda cercado de muitos mistérios o novo Jeep Renegade 2023 para a sua estreia logo no começo de 2022 com novidades estéticas e mecânicas e entre as mudanças o maior mistério está no que se refere ao conjunto motor e transmissão no entanto tudo leva a a crer que o SUV terá à sua disposição somente o motor 1.3 T270 flex de até 185 cavalos e 27,5 kgfm de torque e de acordo com apurações da revista carro e da quatro rodas a nova linha do Renegade será vendida somente nas versões Sport Longitude e Limited todas com tração 4x2 e câmbio automático AISIN de 16 velocidades além dessas o modelo também fará a estreia da versão ST270 com tração 4x4 e transmissão automática de nove velocidades fornecida pela ZF sendo assim meus amigos ainda de acordo com a revista carro o Renegade não terá o conjunto do Fiat Pulse a sua disposição e com o fim da oferta do 1.8 e-torque e do 2.0 turbo diesel o Renegade deverá ser reposicionado na gama da marca trazendo preços entre 115 mil e 160 mil reais e voltamos com a Volkswagen porque a marca acaba de anunciar nesta sexta-feira que colocará 7 bilhões de reais em investimentos para desenvolver abre aspas digitalização e descarbonização fecha aspas além de trazer uma nova família de carros compactos de entrada sendo que o primeiro deles é o Polo Track mas não se anime muito porque o modelo não virá mais nesse ano de 2021 como esperado e sim somente em 2023 e isso acabou pegando muita gente de surpresa o anúncio veio acompanhado de um teaser onde é possível ver que a novidade terá para-choque inédito e novo formato para os faróis durante o anúncio a marca também confirmou que terá uma família de compactos com mais quatro carros possivelmente se tratando do Polo e derivados bom sendo assim não nos resta mais nada a não ser aguardar pelas cenas dos próximos capítulos e aí curtiu então deixa o seu like aqui embaixo esmaga o dedão faz o que você quiser mas não sai desse vídeo é claro sem deixar o seu precioso gostei lembrando também que se você ainda não for inscrito aqui do canal se inscreva para ficar sempre atento às novidades que vive surgindo mundo afora de quebra me siga lá no Instagram porque eu também vivo postando umas coisas bem legais sobre o mundo automotivo agora ficam esses outros vídeos clicáveis aqui do finalzinho e nos vemos em breve para mais um conteúdo inédito aqui no canal valeu galera uma ótima sexta Fire aí para todo mundo um ótimo final de semana um abraço e até a próxima